Apoiadas pela obra do apreço, irmão Lembra quando o senhor disse Sofia, por favor Vou esperar vocês Aí, papais, baixou de bola, fica tranquilo, qualquer coisa eu dou grito, tá? Aí o que foi que aconteceu? Me perdi Sim, a gente tem feito isso, irmãos E são muitas famílias que são atendidas diretamente por essa obra Gente que vocês nem conhecem Mas que estão sendo acolhidas e abençoadas Através da palavra do senhor disse que deveria haver mantimento na casa do senhor Para que não houvesse falta para os que têm necessidade Se você vai dentro dessa congregação aqui, ó Não tem porque você passar necessidade Porque se os de fora estão recebendo, quanto mais os daqui do dentro Não falta o que comer, não falha Não falta o que comer, o senhor tem enviado Às vezes a gente está com a dispensa vazia, vazia Deus move alguém e chega uma oferta E chega um mantimento É uma maravilha, irmãos A gente está vivendo o milagre de Deus na nossa vida Você pode exaltar o senhor por isso? Tem alguns valores que mexem com a gente E a gente vem preservando isso, irmãos Aqui no Apriço E os valores, eles são coisas que a gente deve preservar mesmo E aqui no Apriço tem alguns que eu gostaria de destacar A gente aqui quer amar a Deus sobre todas as coisas Quantos estão nessa pegada aí? Quantos estão na pegada de viver amando a Deus sobre tudo? Não tem nada mais importante do que Deus na sua vida Isso está rolando com você? Deus é o mais importante para você? Deus está rolando a sua mão? Aleluia, Deus abençoe E segundo, amar ao próximo Como a nós mesmos Aí A gente tem que ter relacionamento A gente tem buscado viver uma obra sem distanciamento Eu tenho tentado ser um pastor E tenho destruído os ombreiros e todos que fazem a obra do Apriço A não viver uma vida de público simplesmente Distante da congregação No máximo que a gente pode É claro que não dá para ser próximo aqui de todas as pessoas Não daria para a gente ser Mas a gente busca manter uma aproximação E nos manter ao toque de todo mundo Para que a nossa vida fique realmente exposta Diante de vocês Não é do nosso interesse Criar uma imagem Somente do público aqui E que vocês conheçam a nossa vida Somente do público A gente quer que vocês conheçam a gente do dia a dia Quantos concordam com isso que eu estou falando aqui? Quantos têm vivido isso? Quantos veem isso na nossa vida aqui? Essa é uma coisa que a gente tem Que a gente quer perguntar Na verdade, irmãos Esses cuidados É para que a gente não tropece lá na frente Em outras coisas Uma outra coisa que a gente valoriza aqui muito É a família O Abrisco é uma igreja família A gente quer ver famílias sendo formadas Famílias sendo restauradas Por isso eu não tenho várias aqui que foram restauradas Tem outras famílias, irmãos Que chegaram desoladas e destruídas E Deus fez a obra Teve gente que chegou aqui unido E infelizmente a família se separou E Deus reconstruiu a vida E fez novamente Tem gente que está agora No meio do processo de luta E tentando ouvir a voz de Deus O direcionamento de Deus Deus é um Deus de família Não abra a mão da sua família Por nada Por nada Ainda que você esteja agora Numa segunda tentativa Não abra a mão da sua família Por nada Não importa O que Deus quer É que sejamos famílias O Abrisco não só quer isso Tem ajudado a formar a família Quem formou a família Depois que chegou aqui Levanta a mão aí Quem formou a família Depois que chegou aqui Olha que coisa linda Quer dizer E o bebezinho Léo Cadê? Depois, é? Tony já encomendou Tony e Jéssica Quem mais já encomendou? Rodrigues e Jami Já encomendou E já está bem Jessi e Paty já encomendou Quem vai encomendar? Vitor e Laís Vai encomendar? Tem um monte de gente Para encomendar Nilo e Lai Trivo para encomendar E Luz Mas a gente também quer ser família Para quem não tem nenhuma, irmãos Quem foi que achou No Abrisco Uma família Quando já não tinha mais nenhuma Levanta a sua mão aí Dê glória a Deus Quando já estava aí Sentindo falta E foi abraçado E adorido aqui nessa obra Que Deus abençoe No nome de Jesus Aleluia E A gente nunca foi uma igreja Que assim Nos moldes Atuais Uma igreja Abaixada Né? A gente não tem lá muita grana A gente não consegue Juntar grana Enfim Tudo que a gente vai tendo A gente vai usando Na obra missionária No sustento da casa do Senhor Abrindo novas frentes Novas missões E é assim que a gente tem vivido E nessa administração do dinheiro Quem dá dinheiro aqui no Abrisco? Levanta a mão Você que oferta Que contribui Com frequência E glória a Deus Pela sua vida Se você não faz isso Faça em nome de Deus A gente tem buscado Ser ético E transparente Na nossa administração Nós temos um escritório Onde tudo é devidamente anotado E se você quiser acompanhar Tá tudo lá Nós não queremos Ser uma igreja Que falte as coisas Queremos ter abundância Pra poder repartir Com aqueles que nada tem Queremos adorar a Deus Nas canções Mas queremos adorar a Deus Também no comer No beber E no brincar Por isso que é uma igreja Amém, irmão Descontraída Às vezes as pessoas Nos juntam Pela maneira livre Como nós caminhamos No evangelho de Cristo Nós cremos Que é Deus Que faz a obra na vida De cada um Do jeito que Ele quer O que a gente deseja aqui É que cada um Que tem um relacionamento Íntimo E pessoal E que deixe Deus Fazer da sua vida Aquilo que Ele deseja Amém Música Muita música Rolou No abrisco Esse tempo E a gente Sempre priorizou isso Tanto desenvolvendo projetos Musicais Como também Abrindo espaço Pra que Os músicos Pudessem Colocar pra fora Aquilo que Deus tinha colocado Na vida deles Segundo donos Bom Antes de Deixar Uma palavra final Eu gostaria de Em nome Amigas Amigas Alícia Por favor Alícia Sofia 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 Vê se fica quietinho Por favor Irmãos Antes de Partir pra A palavra final Eu gostaria de Eu gostaria de pedir perdão Por qualquer falta Que a gente tenha cometido Como liderança Como um brilho Nós não somos perfeitos Perfeito é o nosso Senhor Nos perdoem qualquer coisa A gente pretende melhorar Em cada área da nossa vida Como a gente espera Isso Mas não esperem de nós perfeição Sejam tolerantes conosco Do mesmo jeito que a gente é tolerante Com vocês Por favor Nos deem Essa mesma tolerância Esse mesmo amor Esse mesmo nariz Nos perdoem Por qualquer falta Quero agradecer Em primeiro lugar A Deus Por ter cuidado De nós Todo esse tempo Essa obra É de Deus Irmãos Não é minha Nem de William E nem de ninguém Essa obra É de Deus E é Deus Que tem sustentado A Ele Seja toda glória E todo louvor Para sempre Nós podem exaltar O Senhor Eu não posso deixar De agradecer De importância Se tem uma Aos irmãos Que tem colocado A sua vida Nisso aqui Que eu sei Que eu sei Que não são todos Não são todos Não são todos O que a gente vê Com a casa Cheia Com a vida Não são todos O que tem colocado A sua vida São poucos Mas cada um Na sua medida Alguns podem ajudar Mais com seu tempo Alguns com seu talento Outros com seus recursos Eu quero agradecer A você Que de alguma maneira Tem colocado A sua vida Aqui dentro Para que essa obra Siga adiante Pegando a evangelha De Cristo Que Deus possa Te abençoar Grandemente Pessoas que têm Mesmo Tocado essa obra De parceiros Amigos Amigas Que têm ensino Fieis Companheiros E companheiras Nessa jornada Que Deus Agradece A vocês O aprisco Tem um problema Hoje Nós temos um problema Irmão O nosso principal Problema No aprisco Hoje É o problema De pastoreio Puto Sabe o que é isso? É que as pessoas Às vezes Chegam aqui No aprisco Elas gostam Elas ouvem A palavra O evangelho Elas são tocadas Elas veem Que o Espírito Só está presente Aqui Mas logo em seguida Depois que elas Dão os primeiros passos Aqui dentro É como se elas Caíssem num Um buraco Que é esse buraco Que eu pastorei Onde nós Deveríamos estar cuidando Uns dos outros E não só esperando Porque eu não tenho Como tocar Todas as pessoas Então quando você Traz alguém Não tem um grego Você precisa Ter uma responsabilidade Se alguém veio até aqui Por intermédio de você Já estou terminando Se alguém veio até aqui Por intermédio de você Você precisa ter cuidado Com essa pessoa Você precisa formar Você precisa formar Cristo nela Até que ela Consiga andar também Com as próprias pernas Irmãos Irmãos eu quero pedir Em nome de Jesus A vocês Vocês amam o aprisco Amam? Vocês amam ao Senhor? Amém Então apacentem os cordeirinhos Cuidem das pessoas Cuidem das pessoas Cuidem uns dos outros Naquilo que tiver difícil Complicado Chame a gente Mas a gente precisa cuidar Uns dos outros Irmãos A gente precisa cuidar Uns dos outros Eu quero agradecer A todos os que nem fazem parte Dessa igreja Nem vêm aqui Mas que oram por nós Contribuem com essa obra Amam a nossa vida E essa história de igreja Que a gente tem com ele Eu quero agradecer A isso também Eu quero agradecer A você Que está me ouvindo Aqui agora E que parou Para ouvir um pouco Dessa história ali E a Deus Para o nosso filho Sinta ser parte disso Porque é o que você é Você é parte disso Que Deus te abençoe Como eu falei A visão que Deus nos deu Foi de uma semana Uma semana Acabando E uma nova semana Começando a partir de agora Deus tem um novo medo Para Cristo agora Um novo momento Irmãos Que só Ele sabe Que tem reservado Eu só quero dizer Para Ele Eis-me aqui Eis-me aqui Para viver Tudo que o Senhor Tiver preparado ali Quantos estão nessa Para nós Irmãos Quantos estão nessa Loucura de Deus Chamada a Cristo Para esse mundo Para alcançar As vidas Que o Senhor quiser trazer Exalte e glorifico Da igreja E eu não poderia deixar Uma outra palavra Que não João capítulo 10 João capítulo 10 Se você puder abrir Verso 16 Eu vou ler na linguagem De hoje João capítulo 10 Verso 16 Verso 16 Para quem não sabe Esse é o texto Que deu origem Ao nosso ministério É o nosso texto Fundamental É o versículo Básico Aprisco Diz assim Eu tenho outras ovelhas Que não estão Neste aprisco E eu preciso Trazer essas também E elas ouvirão A minha voz E então Elas se tornarão Um só rebanho E um só Paixão Irmãos Deixa eu dizer Uma coisa Para vocês Que vocês nunca esqueçam Disso aqui Que eu vou falar agora Pode esquecer De tudo que eu falei Mas não esqueçam Disso aqui Que eu vou falar agora não Presta atenção Disso aqui Ouça bastante Com bastante atenção Isso aqui Que eu vou te dizer agora Não existe glória Nenhuma sua E nem minha Em estarmos aqui agora O evangelho Que nós vivemos Não se trata De nós Indo para Deus Se trata de Deus Vindo para nós Nenhum de nós Aqui Teria condições De sustentar E manter Essa aliança Que Deus tem conosco Que Ele mantém Com si só Pelo amor De Ele Por nós Se você está Aqui sentado Agora Quero acreditar Que você está Porque Deus te trouxe Até aqui Essa é a minha fé Se você tem Caminhado Junto conosco Aqui Eu acredito Que é que Que é que Obrigado.